Item 12, processo art. 8.500, 71, 94, 2013, 92. Recurso administrativo interposto pela Bandeirante Energia S.A. Em face do AI 1008, de 2013, lavrado pela Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo, em razão de não conformidades verificadas do relato de fiscalização sobre o envio dos indicadores de qualidade de energia. Diretor Lator, doutor Reives Barros. Em 5 de agosto de 2013, a Bandeirante Energia S.A. apresentou recurso tempestivo contra o alto da infração AI 1008, barra 2013, mediante a qual a Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo aplicou a penalidade da advertência em razão de não conformidades verificadas em fiscalização específica sobre o envio dos indicadores de qualidade de energia elétrica. Segundo a SESP, a não conformidade considerada no alto de infração decorreu do não envio de 3.814 informações de compensação de valores aos consumidores devido à violação dos indicadores individuais de continuidade no ano de 2011, o que representa 6,5% do total de informações que deveriam ter sido enviadas no período. Essa obrigação está prevista no módulo 6 dos procedimentos de distribuição PRODIST e o descumprimento foi enquadrado no artigo 4 da Resolução Normativa nº 063, barra 2004, que prevê multa do Grupo 1, a qual foi convertida em advertência conforme previsto no artigo 8 da Resolução. Em 21 de 11 de 2013, a diretoria da SESP analisou o recurso e decidiu manter a penalidade aplicada encaminhando em 29 de 11 de 2013 o processo para a ANEL. Em 15 de 1 de 2004, o processo foi a mim distribuído. É o relatório. Procuradoria. Nesse caso, quem não teve análise da Procuradoria, de modo que a nossa manifestação fica prejudicada, ficando apenas a manifestação pela presunção de legitimidade dos atos administrativos? Em seu recurso, a bandeirante informou que a adiplência decorreu da não utilização do critério de envio de valor 0 para os casos onde em determinado conjunto e indicador não houve valor apurado para o período de referência. A distribuidora alega que não está claramente informado no PRODIST que era necessário registrar no sistema INDICUAL da ANEL as compensações inexistentes em determinado período para um conjunto ou consumidor. Segundo a mesma, isso somente lhe foi esclarecido a partir das ações de regularização realizadas após o recebimento de ofício circular nº 046-2012, SRD ANEL, de 1º de novembro de 2012, que apontou aos agentes as pendências detectadas no envio dos indicadores. Completa a bandeirante que, a partir desse momento, passou a enviar as informações na forma correta. De fato, o PRODIST não detalha a questão específica sobre o preenchimento ou não de zeros no lugar de grandeza de valor nulo. O documento que trata da questão é o manual denominado, entre aspas, Instruções para a Geração de Envios dos Indicadores de Qualidade, no qual consta o seguinte aviso na página de apresentação. Abre aspas. Mesmo que o indicador venha a possuir valor nulo, o mesmo deve ser encaminhado de forma que a distribuidora não se torne inadimplente quanto ao envio das informações à ANEL. Fecha aspas. Entretanto, verifica-se que o mencionado aviso só foi incluído no referido manual na revisão realizada em 27 de 12 de 2011, de forma que a bandeirante não teria como prática a orientação ainda no ano de 2011, que foi objeto de não conformidade identificada. Dessa forma, ainda que tenha sido aplicada somente uma advertência, entendo que a não conformidade foi descaracterizada, merecendo ser cancelado o ato lavrado pela SESP. Em quanto ao dispositivo, diante do exposto e do que consta o processo nº 48.500.007.194.2013, dígito 92, voto por conhecer e no mérito da aprovimento ao recurso interposto pela bandeirante da energia ESA, em face do autoinflação AI nº 1008.2013 da SESP-SFE, lavrado pela Agência Reguladora de Saneamento e Entendimento do Estado de São Paulo, no sentido de cancelar o referido à autoinflação e, consequentemente, cancelar a penalidade de advertência aplicada. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Voto com o relator. Também acompanho o relator e proclama que a diretoria decidiu por conhecer e no mérito da aprovimento ao recurso interposto pela bandeirante de energia ESA, em face do autoinflação AI nº 1008.2013, lavrado pela SESP, no sentido de cancelar a penalidade aplicada. Próximo item.